Chegou o maior dia de sempre da vossa vida e a conclusão de uma série inteira de vidas que, muito em breve, dar-vos-á a oportunidade de deixar o ciclo da dualidade. Conduzir-vos-á para a época que tenha esperado para ser introduzidos à Idade Dourada. E erguer-vos para uma dimensão superior de felicidade e alegria. Em breve, os problemas e as preocupações que estão convosco serão rapidamente postos de lado e muitos estarão envolvidos em vários projetos ligados à elevação da Mãe Terra. Nos próximos dias que restam, estarão a ter acesso às experiências de outros, comparando-as com as vossas, e a descobrir reacções diversas. Os que são da luz irão descobrir que receberam uma carga energética que irá estabelecer um novo nível no vosso interior. Ninguém pode impedir as novas energias de produzir algum efeito sobre eles, mas nem todos vão registá-las. A vossa civilização nunca mais será a mesma porque estava na dualidade, mas será uma bênção. Ires descobrir que há um significado e uma intenção nas acções a ser tomadas. Irão preencher o desejo de seguir em frente e recriar uma sociedade baseada no amor. Acontecerá porque agora o poder da criação é muito mais forte do que antes. O momento é agora para os que pertencem à luz e eles determinarão como vocês mudam e afastam os que se interpõem no caminho do verdadeiro progresso. Tudo o que foi retido deve ser libertado para benefício de todos e não apenas de poucos. Com as vibrações mais altas da Terra, também será muito mais fácil que os vossos amigos galácticos apareçam entre vós, porque não terão necessidade de reduzir tanto as suas vibrações como anteriormente, quando as vossas eram demasiado baixas. Compreendam que embora estejam habituados a existir nas vossas próprias vibrações, elas são extremamente desconfortáveis a seres como nós. No entanto, em breve fará parte do passado, porque estarão a ocupar o vosso lugar na quinta dimensão. Irão adaptar-se à nova maneira de viver, que começará quando introduzirem as mudanças pretendidas para vos fazer saltar para o futuro. Tem muito para construir e estamos prontos a começar a escassos minutos após sermos notificados. Como mencionamos recentemente, deixem o passado partir porque terá muito pouco ou mesmo nada a ver com o vosso futuro. Estão a começar de novo e mesmo o karma foi limpo, portanto, concentrem-se no que está a chegar. Haverá tanto que será de grande benefício para vós, afastando a necessidade de passar muito do vosso tempo em tarefas não produtivas. Terão mais liberdade do que podem imaginar e que vos permitirá ter tempo de sobra para seguir os anseios do vosso coração. Não só poderão continuar com os vossos passatempos, mas se necessitarem de ajuda de peritos, podem recorrer a mestres reconhecidos de épocas passadas. No entanto, podeis querer começar novos interesses, por isso, venham ter conosco a bordo das nossas naves e não vos faltará o que escolher. Tem menos de duas semanas para afinal em que irão ascender com a Mãe Terra. Durante este período esperamos que muitos mais acordem e sigam para diante. Certamente os que descobrirem que foram erguidos conscientemente em 12 do 12, não terão dúvida de que estão prontos para ascender. Sentimos que o dia de hoje ainda não está inteiramente mergulhado no 21 de dezembro, que é um acontecimento muito especial, porque é o único e nunca aconteceu anteriormente. Embora haja indivíduos que tenham sido capazes de ascender, será a primeira vez que será efetuada uma ascensão em massa, a esta escala. Claro que vai ser bem sucedida, porque está nas mãos de seres poderosos que cumprem a vontade de Deus. Embora possa parecer que se tenha perdido tempo com demoras e obstruções aos nossos planos, jamais estivemos tão ativos. Podemos mudá-los rapidamente como já fizemos em muitas ocasiões e agora esperamos cumprir um esquema muito apertado para executar as nossas tarefas. Entretanto, temos continuado a observar-vos constantemente e evitado que as áreas de agitação saiam do controlo. Em breve será posto um fim a todas as hostilidades e poderemos mesmo impor esse fim. Finalmente terão controlo pleno dos assuntos da Terra, mas nós nunca estaremos muito afastados. As nossas armadas galácticas são tão grandes que podemos deixar algumas naves dentro do vosso sistema solar, para serem chamadas, caso seja necessário. Já temos bases na Terra e irão permanecer para nossa protecção. Recordem que o processo da ascensão tem estado a acontecer há milhares de milhões de anos e irá continuar durante muito e muito tempo. Por isso, desfrutem esta etapa da vossa jornada, tenham a certeza de estar preparados para 21 de dezembro e aproveitem esta oportunidade de ouro de ascender com a Mãe Terra. Como termina o ciclo solar, começa um novo ciclo cósmico, e aí vão vocês de novo, noutra jornada emocionante. Desta vez não será ensombrada com interferências ou experiências negativas e trará alegria e satisfação. O progresso será lento do ponto de vista espiritual, mas nunca deixarão de aprender e progredir. A velocidade para avançar o vosso crescimento espiritual será da vossa escolha, estará sempre na vossa mente e irá determinar o que fizerem. Há várias interpretações para o período de 12 do 12, a 21 do 12, por isso sigam a vossa intuição se acordo com o que sentem ser a melhor maneira. Claro que necessitarão manter uma resposta calma e pacífica a tudo, a fim de assegurar que mantém o equilíbrio dentro de vós. Desta maneira irão receber a máxima quantidade de luz que o vosso corpo pode absorver para o vosso bem supremo. Podeis ter sensações estranhas e sentir-vos desorganizados, mas deixem que essa sensação passe, pois irá terminar rapidamente. Claro que nem todos terão a mesma experiência, mas de qualquer modo os sintomas terão curta duração. Tenham uma alimentação saudável e quanto mais natural e viva não cozinhada, melhor será, e é muito importante beber água abundante. Eu sou Saluza, de Círio, e sinto-me encantado por todos vós, pois finalmente alcançastes as datas mágicas após tão longa espera. Sabemos que não ireis ficar desapontados e o que se irá seguir permitirá, finalmente, que vos encontremos. Depois de termos lidado com imensas prioridades que existem no vosso mundo, podemos principiar a procurar oportunidades para vos recebermos a bordo das nossas naves. Podeis ter a certeza que todas as coisas chegam na altura própria.